Fala, Dropshippers! Então você vê várias vendas entrando na sua loja, mas depois você percebe que a maioria são boletos e pior, que os clientes que geram esses boletos não pagam, mas não mais. Com o aplicativo Boleto Recovery, você recupera esses boletos que não seriam pagos e o melhor de tudo, sem trabalho, sem esforço, sem burocracias, o nosso aplicativo recupera esses boletos enquanto você pode focar nas outras coisas do seu negócio. E o melhor também é que você tem 14 dias de teste gratuitamente, o link vai estar aqui na descrição e com uma venda, o app já se paga. Galera, eu estou recebendo muita mensagem, muita gente preocupada sobre a medida provisória que o empresário Luciano da Havan e o Marcelo da Multilaser, que são as cabeças, estão tentando implementar. Primeiro, o Luciano está falando que ele quer que tenha isenção de imposto para quem vende aqui também no Brasil com produtos até R$ 250,00, que equivale a R$ 50. Mas isso, na verdade, eu acredito que é simplesmente ele só está tentando falar para a galera que não, que ele não quer tributar tudo, não. Ele quer só direitos iguais e para ele não pagar imposto em cima de produtos de até R$ 50,00. Mas isso é inviável, porque tem variação de câmbio. Então não tem como. Um dia, por exemplo, o câmbio está um valor, no outro dia é o outro. Como é que vai funcionar isso para não ser tributado? Então, na verdade, o que eles vão tentar buscar é realmente tributar todos os produtos e cair o decreto de lei de 1980. Por que eles estão fazendo isso? Porque realmente o volume de vendas está muito alto, não só por causa do dropship, mas sim as pessoas físicas também, galera. Consumidor final que compra direto desses sites. O volume é muito alto. Mas eles querem, ao invés de uma reforma tributária e fazer o certo, tentar reduzir os impostos aqui do Brasil, não. Eles querem prejudicar também todo mundo, fazer com que todo mundo pague imposto direto na fonte. Por exemplo, quando for fazer uma compra lá no AliExpress, já vai ter lá o valor do produto mais o valor do imposto. Mas o engraçado é que, principalmente, ele fala muito dos Estados Unidos e lá a gente não paga imposto. Quando a gente compra do AliExpress, por exemplo, a gente pode receber rápido e não paga imposto. Enfim, eu sou totalmente contra isso e eu acho que não vai dar certo. Até porque o Brasil todo já está se envolvendo nisso e eu acredito que vai prejudicar ele em todos os sentidos. Para resumir, para vocês sendo muito claros, ele está se posicionando como se fingindo de bom moço, ao meu ver. Não, só quero que tire meus impostos daqui. Mas isso é totalmente inviável, de até R$250, porque hoje o câmbio é R$5, por exemplo. Então, o valor do dólar é R$5, R$50 que tem isenção, a gente também pode vender produtos de até R$250. Aí se muda para R$6, aí tem que mudar também. R$5, R$50 muda. Enfim, isso é algo que eu realmente acho que ele só está querendo falar, que é isso, só para não ficar totalmente queimado. Mas, na real, se for passar alguma coisa, o que vai passar é tributar direto lá. Então, acho que isso é chance que corre. Mas o Brasil todo já está se movimentando e eu conto também com vocês, também se movimentando. Principalmente lá, colocando a posição de vocês lá nas redes sociais deles, que eu acho que isso vai ver que o Brasil vai formar um rebuliçozinho e ele pode se prejudicar. É isso. Outra coisa que aconteceu, estava lá acompanhando os comentários na rede social deles e simplesmente teve uma loja de drop que fez um comentário. E aí um cara, logo abaixo, comentou, mas menosprezando e sinuando, na verdade, alegando, afirmando que o cara não paga imposto, que o dropshipping e tudo mais. E eu entrei no perfil do cara. Vocês não acreditam. O cara era o dono simplesmente de atrás para cá. A loja que começou com dropshipping e começou a mudar para um formato aqui do Brasil, porém acho que ele ainda tem alguns produtos em dropshipping e que inclusive tentou, não sei o que aconteceu, que eles estão meio ruins das pernas, são bem ruinsinhos, e tentou até trazer a comunidade do drop para vender os seus próprios produtos. Só que agora o cara tentou esculachar uma loja de dropshipping, sabe? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então assim, vamos boicotar também atrás para cá então agora, porque ele... Agora foi realmente o cumprimento. O cara que começou com dropshipping, depois pediu ajuda da comunidade do dropshipping para vender os seus produtos, mandar uma dessa. Que vergonha, né? E vocês podem ter certeza, galera. Sempre que vocês precisarem de mim para qualquer coisa, na comunidade do dropshipping eu vou estar aí para poder apoiar vocês e lutar junto com vocês aí. Vamos deixar esses caras tentarem menosprezar a gente, não, porque na verdade eles que somos bosta, né? Somos bosta. E se você quiser achar um produtinho bom, bem que eles estão mal nas pernas, né? Mas é bom que vocês vejam lá, né? E a gente arrebenta com eles, né? E aí vamos dar um boicote neles também. Já estão vendendo um pouco, né? Se você viu nos comentários, já tem gente até dizendo que não comprou porque tem muita reclamação no reclame aqui. Os comentários estão sem engajamento nenhum também. Estão mal das pernas. Mas por que também? Com uma direção dessa, né? De um cara desse. Pô, irmão, na boa. Mexeu com as pessoas erradas, né? Infelizmente, acho que você tem que botar pro seu lugar aí e repensar um pouquinho e ficar um pouquinho quieto.